Música Meus queridos e amados irmãos e irmãs, se vocês ainda não colocam o terço debaixo do travesseiro, escute isso. Um dos maiores exorcistas do Vaticano, o padre Gabriel e a morte, disse A minha experiência como exorcista me diz que o diabo tem uma repulsa natural por qualquer objeto sacro e pelos instrumentos do dia a dia que foram abençoados, porque eles foram tirados do alcance do seu poder. Por isso, coloque um terço bento debaixo do seu travesseiro. Queridos irmãos, Deus operava prodígios incomuns pelas mãos de São Paulo Apóstolo, a ponto de as pessoas colocarem sobre os doentes os lenços que tinham estado em contato com ele e as enfermidades cessavam nas pessoas, além de fugirem os espíritos malignos. Agora, imagina vocês, este terço que você está colocando debaixo do seu travesseiro, ele foi abençoado por um sacerdote da igreja. Jesus disse para Pedro, tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Agora eu vou dizer para vocês cinco motivos para você colocar o rosário debaixo do travesseiro. Primeiro motivo, reforço na oração. Ao posicionar o rosário debaixo do travesseiro, estabelecemos um elo especial com essa poderosa prática. A presença constante do terço nos incentiva a dedicar um tempo diário à oração, fortalecendo assim nossa conexão com a Virgem Maria e Jesus. Segundo motivo, proteção e orientação durante o sono. São Padre Pio dizia, Satanás quer destruir esta oração, mas nisso ele nunca terá sucesso. O rosário é a oração daqueles que triunfam sobre tudo e todos. Foi Nossa Senhora quem nos ensinou esta oração. Assim como foi Jesus quem nos ensinou o Pai Nosso. Simbolicamente solicitamos que a Virgem Maria zele por nós durante o sono, guiando-nos, protegendo-nos, assistindo-nos nos momentos de necessidade. O rosário é um tesouro de graças e bênçãos que podemos receber ao recitá-lo com devoção. Ao posicioná-lo debaixo do travesseiro, estabelecemos uma ligação constante com essas fontes de graças, revitalizando nosso espírito e nos fortalecendo em momentos desafiadores. Quarto motivo, a transformação do lar em um santuário. O nosso lar deve ser um lugar de oração, amor, paz e harmonia. Ao colocar o rosário debaixo do travesseiro, transformamos nossa casa em um autêntico santuário, impregnado pela presença e proteção de Maria. Essa atitude nos ajuda a manter uma atmosfera de devoção, mesmo nas atividades cotidianas. Quinto motivo, doce e conforto. Colocar o rosário debaixo do travesseiro, proporciona um conforto suave ao coração, pois sabemos que temos nossa ferramenta de oração ao nosso alcance, mesmo durante o sono. E isso cria uma sensação de segurança e confiança em nossa jornada espiritual. Nunca vá para a cama sem antes conscientemente revisar como transcorreu o seu dia. Essa é a recomendação. Direcione todos os seus pensamentos para o Senhor. E consagre a Ele, tanto a sua pessoa, quanto todos os cristãos. Dedique o repouso que se seguirá à sua glória, lembrando-se sempre do anjo da guarda que permanece ao seu lado. Fica comigo, Senhor, pois preciso da Tua presença. Que bênção, que maravilha, meus queridos irmãos! Vamos repassar esta bênção para outras pessoas também. E eu quero deixar aqui para vocês algo maravilhoso, que é o curso sobre Nossa Senhora Mariologia. Para você poder adquirir, basta você clicar no link que está aqui na descrição dos comentários. Assim que você adquirir, você vai receber um link no seu e-mail e você terá acesso a 43 vídeos, sendo 11 deles sobre as mais diversas aparições de Nossa Senhora no mundo. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. E aí E aí Obrigado.